Fala aí galera, Vini Fernando falando com mais um vídeo aqui pra vocês, galera, dessa vez mais um vídeo aqui de BF4 no canal, jogando aqui no PS3, eu acho que essa arma tá bugada, parceiro, tô achando que essa arma não tá muito boa, ela tá meio estranha, não vejo nada, o que que aconteceu com essa arminha aqui, parceiro, como é que eu vou ver o cara lá, vou atirar, aê, desbugou, obrigado, jogo, pegando ali a primeira vítima, toma kit MG4, LMG, com pouca bala, né moleque, me dei tiro pra cacete ali, ainda tô com 100 mais de bala esse aí, tomou, gostei dessa arma aqui, velho, quanto tempo que eu não jogar aqui essa arminha, vamos jogar aqui com os, os mano, não, 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 pega fogo não, cara, tá ficando louco, mano, peraí, parceiro, você vai morrer, jogando aqui no PS3, como todo sábado a gente faz aí no canal, vocês curtem as jogatinas aí no PS3, eu curto jogar aqui também com o pessoal do PS3, então vamos nessa, né mano, lembrando que a noite aí vai ter vídeo de Black Ops 2, deixa eu matar aquele otário ali rapidinho, ó, ou não, caraca, essa arma aqui é difícil, hein, de controlar dependendo da distância, mas eu não desisti de matar esse puta aqui não, fica tranquilo, tá, ele tá aqui, camperando, safado, não tá, né, ah, ele foi atrás do teammate lá, eu nunca vim aqui, acredite ou não, tem um cara atrás aqui, ó, caraca, o que aconteceu, minha arma ficou lentinha, cacete, tá ficando louco, vamos carregar, vai, carrega, fica tranquilo, fica de boa, tamo aqui de toquinha, hoje por quê, mano, porque tá frio pra cacete, velho, tá frio pra cacete, agora pensa num cara que acordou cedo pra caramba, dormiu pouco e trabalhou na chuva, cara, com vento do cacete, agora pensa, aí tem que usar uma toquinha pra diferenciar agora, né, velho, pra não morrer congelado, pior que nem faz tanto frio aqui em São Paulo, mano, pelo menos na área que eu tô, é que BR não é acostumado com frio, de verdade, só o pessoal do sul, né, é muito frio no sul, mas qualquer friozinho que faz, mano, os paulistas já ficam com o maior frio do cacete, tentar matar aquele puto ali, boa, agora você imagina um, uns países que faz menos 10 graus, velho, é bizarro, né, cara, e no frio vocês tão ligado que os dedos ficam congelados, né, mano, então não esperem uma partida lá muito boa, não, mas o que vale é a nossa jogatina de cada dia, cara, lá pra cima, ó, morreram os dois, ó, nossa senhora, os caras me matou ainda, safado, mano, caraca, velho, eu atirei tanto nesse cara que eu achei que ele, que ele tinha que ter morrido meia hora atrás já, putaria, já tava contando vitória já, acho que o jogo falou, vou dar uma sobrevida a mais pra esse cara aqui, porque senão ele não vai ter chance, tá ligado? Deve ser isso, opa, vai morrer os dois, mentira, só um tá bom, ah, tinha três, né, munição a gente tem pra isso, munição a gente tem, bora, 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 o cara ali, opa, todo mundo aqui, marca o cara pra não perder ele, né, joguinho, pelo amor, velho, e agora? Olha o cara lá, tentando marcar, não deu bom, bora, avança aqui, dá pra nós pegar umas fight, umas fight de frente mesmo com essa arma aqui, porque ela é, achei interessante, é MG4, tá? LMG aí Nossa, nossa, formigueiro, parceiro, vai morrer geral, presta atenção na gameplay aqui do, do, do Vini, moleque O bagulho aqui é doido, mano Vai morrer geral, tô falando pra você Ô, tem medo, pelo amor, né, velho Morreu geral, não diz? Foi eu que matei todo mundo? Né? Ah, brincadeira, tinha um cara atrás Quantos kills que a gente pegou aqui? 15 kills, ó, 15 kills, moleque Tamo bem, tamo bem Vamos ganhar essa, ó, 84 kills Vamos até jogar mais uma aí depois dessa, porque essa daqui não deu muita graça, né, mano Liberando uma, uma mira pra essa arma aqui, o bagulho vai ficar louco ainda mais Porque esse era um set é uma merda Para lá Estilinho aí, parceiro, volta pra tretar, mano Comigo é treta até a morte Tá aqui? Tá aqui Jogatina avançada das gameplays de 2020 Da Copa Obrigado, parceiro Vocês viram ali, o cara me matou, mano E continuou lá, velho É aquele tipo de cara que ele não tá ali só porque ele sabe que tu tá vindo Ele tá ali porque ele quer ficar ali, mano Pera, 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 pera ali Aqui, ó, aqui, ó Na viradinha, moleque Opa, tá caindo o gente do céu? Por que eu tô com outra arma? Alguém pegou minha arma? Eu tinha MX-4? Ó, tá aparecendo... Opa, isso aí é bom, ó Mas não o suficiente Opa, que negócio é esse? Já vai virar assim? Caraca, ainda roubaram meu kill, velho Brincadeira, parceiro Tem um cara vindo aí Caraca Atrás da parede ele me matou Justo 18 kills Vamos jogar mais uma Eu vou ver se eu liberei Se eu tenho alguma mira pra essa arma aí Nossa E aí a gente já equipa Pra fazer a partidinha Apenas jogadores dos Estados Unidos Todos os outros serão banidos Não pode fazer t-bag Servidor da Carolina do Norte Jogue fair Tipo, jogue justo, né? Um jogo limpo, um jogo justo E... Give up the candy Eu não sei Muito bem traduzir E não pode fazer de jeito nenhum t-bag No cara que tava escrito ali Ou seja Não pode fazer t-bag neles Ele fica puto e t-bun Aqui, ó Temos uma holográfica, moleque Ampliador não precisa Colocar Um tigre ou tonal Porque o bagulho é doido E vamos Ô, louco Ficou Nice demais, cara Ah, não O pessoal lá de cima É uma brincadeira, né? Primeiro inimigo Foi só o primeiro, mano Fica tranquilo Deixa eu ver aqui Tá Foi só o primeiro Fica de boa Que aqui é jogatina, mano Escadinha de escorregador Tranquilamente Nós sobe aqui Tenta dar uma olhada Periférica da região Aqui pra ter uma ideia De onde tem gente Peraí que eu vou pegar Essa merda aí, cara Eu não sei o que é Mas eu vou pegar Tô nem aí Ah, tá Aqui, ó Ah, moleque Eu tô com a minha arma ainda? Tô Ah, mas aí eu Eu perco ela Pega aqui, ó MGL Vamos fazer a brincadeira aqui, moleque Vou tentar Tem gente vindo Matamos a primeira vítima Veio Despercebido, parceiro Tomou bala Tomou Tomou granada Melhor dizendo Esse mapa aqui A gente já tem que procurar Mais os inimigos Eu gosto daquele mapa lá Pra caramba Esse daqui eu não sou muito fã, não Ah, mas ainda o pessoal Tá só nas escondidas, velho Bora, bora, time Bora, velho Bora Gameplay aqui Gameplay aqui, velho Você vai vir com essas ideias Por cima de mim? Você tá ficando louco? Pô, mano Brincadeira, amigo Tem seis, hein? Tô com trinta de vida Vou ficar meio recuado, velho Até a vida regenerar Meu meio recuado é correr pro campo aberto ali Preparando pra tomar ativo É um imbecil mesmo, cara Não adianta Eu tento não ser imbecil É difícil Mas tem uns caras ali Ó, esse aqui morrendo Aqui, ó Falei pra você Que é outro nível, né? Tem um cara no meio da rua Não tinha um cara aqui? Mataram ele? O cara fugiu, sumiu Foi pra outro jogo Tá, você é cego, hein? Meu parceiro Você é muito cego, cara Eu na tua frente Não é possível Que você tá Não, deve estar jogando Com uma TV Com uma TV preto e branco Em meio Em 400 400 não, mano 144p E com a tela De ponta cabeça ainda Pra não ter me visto ali E, parceiro É difícil, mano Bora, bora Fazer um flawless Nessa partidinha aqui, tá? Quero de matar esse cara aqui De boa Vamos fazer um flawless Vamos morrer nenhuma vez Porque eu já gravei Tá só comentando por cima Aqui, tá? Então eu já sei Tudo que vai acontecer Pula aqui, mano Bora pegar aquele puta ali agora Pera aí Corre pra cá Mentira, olha lá A prova de que eu não gravei Já Tô gravando ao vivo Boa, parceiro Agora ele vai me reviver Será que eu gravei? Será? Não sei Bora, time Todo mundo junto Reunida Grudadinho no outro Aproveita que tá frio Nós já estamos se esquentando Porque calor humano É importante aí Pra Aquecer Nossos Nossas Carnes Só falo besteira, né, mano Não é possível Hoje não tô bem, não O frio não me fez muito bem, cara Fica aí, doida Tá ali, ó Ali, ó Safado Pera aí Que eu vou pegar ele Pegar ele Que ele não vai esquecer, mano Ele nunca vai esquecer Morreu já Que merda Opa Mas tá todo mundo lá Gostei Aí eu chego aqui Acabou a treta Acabou todo mundo Morreu geral Acabou, já era Bora correr pro outro lado Carregando Tô nem aí Tem um cara ali na frente Mas o teammate vai matar Ô teammate Não fica esbarrando não, parceiro Vamos na Na calmaria aqui Na tranquilidade De boa Ah, tem um teammate aqui Tá camperando ali Ó lá, ó lá, ó lá Tentei marcar todo mundo Aqui no BF4 faz um barulhinho Quando você tenta marcar Então Vocês Vocês devem escutando Esse barulhinho direto Porque eu fico apertando Ó a merda Ó a merda Fico apertando R1 Toda vez Ah, parceiro Você quer morrer, velho? Logo cedo Opa Pera, pera, pera Deixa eu matar esse cara Não deu Morri pra um Cara do Grêmio Entendi Agora morre aí Seu safado Morre aí, mano Brincadeira Tirou meu Flores, cara A partida tava bonita Tava tranquila Tava fluindo Tudo perfeitamente Como combinado Caraca, quanta gente aqui Sai fora, sai fora Deixa eu matar esse cara Bora, time Aqui, ó, aqui, ó Chega aqui Na game Opa O cara Ó, ó, ó Eu falo pra você Que os caras não estão bem Eu devo estar com algum dispositivo Que eu não sei aqui Que os caras não estão me vendo, mano Porque não é possível Não é possível, cara Tem um cara aqui, ó Safado Ele vai correndo Todo pimpão Todo alegre Todo alegre Cadê você? Ô, vamos lá Alegre Opa Que negócio é esse, amigo? Tá cego? Aê O que tá fazendo, louco? Eu não tô de assalto Pra te reviver, não Parceiro Eu ia falar Brother com parceiro Aí complicou a situação, né? Nossa, fiquei cego De uma hora pra outra Parei de atirar Jogou bem Eu joguei mão pra cacete ali Nakayoshi 7 É o nome do garoto Pô, mas Agora eu fiquei puto, mano 16 de vida O cara tinha, mano Mais um tirinho Não levava Mais um pro caixão aí Mais um pra virar história Tem um cara aqui Tem um cara aqui Corre aqui Pra matar ele Ali, ó Ô, maravilha Tá com defeito Minha arma agora, mano Tava matando todo mundo Tem gente atrás Pegaram Aqui é pré-fire, parceiro Aqui é pré-fire Opa Bora, teammate Tu vai por aí Eu vou por aqui, né? Faz aquela Aquela jogada em conjunto Que bosta de jogar Tem ninguém ali Olha lá, olha lá Como se mata geral Aqui na distância Pera aí, mano Pera aí, velho Vocês vão ficar correndo? Vai morrer os dois Dedo congelado Deixa eu alongar o dedo aqui Pera aí Beleza Tem que dar uma desculpa, né? Pra errar todos os tiros Bom que tá frio Eu posso falar isso, né? Acontece com todo mundo Lá, lá, lá Ó, ó Não, sai do cover, pilantra Ô, maravilha Isso Fica aí Fica aí Ô, safado Olha o head glitch dele E não acertou um tiro Nem atirou, na verdade Fica no head glitch Pra quê, então? Bora que aqui Tá sendo um massacre, mano O time tá arregaçando com os caras Tinha um cara aqui Matou o teammate Vai Tá de 12, né, pilantra? Tá de 12 Mata ele Morreu também Tem um teammate ali na parte de cima, ó Cadê a jogatina dele agora? O cara vai fugir Vai correr Aqui, ó Deixa eu matar Opa Ô, do nada Minha mira ficou uma merda, cara Ali, ó Agora voltou ao normal Agora voltou ao normal E um aqui Pera aí Vai matar ninguém Que isso aqui não é Far Cry, não Isso aqui não é Tomb Raider, não Cacete Vai ficar de arquinho Arco e flecha agora? Far Cry Primal? Tá louco? Bora, time Bora, time Não deixa os caras pegar nem 40, mano Nem 40 Os caras vão pegar nem 40 kills Ó, todo mundo ali, ó Todo mundo ali na frente Vai chegar Pegar uns 3 Pra finalizar a partida Volta aí Ah, velho Não vai dar pra me matar ninguém O time tá chegando Vai matar todo mundo aqui, cara Ó um cara ali Vocês tão cegos Não é possível Nossa, eu nem acertei esse cara Como é que cacete Eu matei ele ainda Sem acertar Finalizamos, cara Quantos kills? 21 kills Ó, o outro ali Fez um 20 barra 1, mano Jogou demais Deixa o like Se inscreve E acompanha aí o canal Diariamente Com os vídeos que a gente traz aqui Beleza? Até o próximo vídeo Até mais Fui!